Quem disse que o iniciante não pode criar um dashboard? Bom, eu vou mostrar que sim, você pode! Vamos lá? Planilha na tela! Bom pessoal, estamos aí, né? Mais uma planilha onde a gente vai abordar hoje dashboard no Excel para os iniciantes e fazer um dashboard moderno, bonito e profissional para você aplicar aí no seu dia a dia. Mas professor, eu sou iniciante, tá excelente. A gente é iniciante, não tem problema, a gente vai fazer passo a passo juntos na criação desse painel de modo incrível. Vamos aprender? Então olha só pessoal, a gente tem aqui uma tabela bem recheada com bastante valores para a gente trabalhar, tá? E aí a primeira dica que eu vou dar para você sendo iniciante é transformar isso daqui em tabela. Por quê? Porque fica mais fácil na hora da gente fazer as tabelas dinâmicas. A gente vai trabalhar com recurso de tabela dinâmica para criar esse dashboard, tá? Então repare que em nossa tabela nós temos aqui as unidades, a produção, a quantidade de falhas, o turno e o responsável, ok? Então vamos lá. Como que eu faço a seleção disso tudo? Vou clicar numa célula qualquer, ó. Contra o asterístico no teclado, ele faz a seleção de tudo. De todo esse intervalo, de toda essa área. Olha como é simples. Aí você vem aqui no formatar como tabela, ó, escolhe uma formatação. Uma que você ache mais adequada, ó. Que fique fácil, né, ó, para você visualizar os dados, ok? Fez isso? Repare que ele trouxe a guia design da tabela e está apresentando o nome aqui tabela 1. Se você clicar fora, gente, o que que acontece? Olha só, sumiu. Não tem problema. Clica na de novo. Design da tabela e vai ter aqui, ó, tabela 1. Aí eu vou colocar aqui, ó, base de dados, ok? Um detalhe muito, opa, deixa eu colocar aqui, opa, o professor colocou errado, ó. Base de dados, pronto, tá? Sem o ifem, tá, gente? Pelo amor de Deus. O professor escutou aqui o uau uau do vizinho e aí ficou perdido. Não, ó, base de dados, tá bom? O que que é importante de dizer aqui, pessoal? A gente fez tudo isso para ficar fácil a identificação do que que é uma base de dados, do que que é a tabela, para ficar fácil o que? Usar o recurso resumir como tabela. Então aqui, ó, se eu clicar agora aqui, ó, resumir como tabela dinâmica, eu vou colocar numa nova planilha, é o que, ó, a base de dados. Não precisa selecionar nada, ele sabe quem que eu quero. Ele vai trazer esse recurso que a gente vai trabalhar agora com a criação. E aí a gente vai fazer agora as tabelas dinâmicas que vão fazer a análise desses dados. Tudo bem? Bom, antes de continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online, tenho mais de 20 anos de experiência com Excel e venho ajudando milhares de pessoas a aprender Excel de verdade. Quer saber mais? Clica no link fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. www.cursodexonline.com Dando continuidade, o que a gente vai fazer? Tá vendo aqui a tabela dinâmica 1? Aqui, pessoal, é a área que eu vou montar a tabela. E olha como a gente pode montar a tabela. Eu quero fazer uma análise da unidade. Vou pegar a unidade aqui, ó, colocar aqui em... E vou pegar, ó, a produção e colocar em valores, tá? Ah, professor, quando que eu coloco o produto? Como que eu sei que eu coloco produção em valores? Porque quando você olha lá naquela tua tabela, você tem aqui, ó, os valores de produção. Por exemplo, você pode saber quanto de produção tem aqui. Se eu colocar em colunas o turno, a gente tem agora aqui as informações, ó, por turno. Olha que bacana. E se eu colocar o responsável no filtro? Você vem aqui e você filtra, ó. Ana Chagas. Então, os resultados da Ana. Vou vir aqui, ó. Jean Vitor. Olha só. Vou vir aqui, ó. A Ana Vitória. Eles fazem os fechamentos, tá, pessoal? De todas as unidades nos turnos aí, ó. Ok? Então, não fique pensando, poxa, professor, o cara faz fechamento de São Paulo, noite e tarde, fazem todas as unidades aqui nesse exemplo. Tá bom? Vamos lá. Então, aqui, pessoal, ele vai trazer pra vocês esses valores que vão ajudar vocês a entender como que pode trabalhar com esses dados, com essas informações. Que muitas vezes a gente fica com dúvida. Como que a gente utiliza isso? Então, essa tabela dinâmica criada é uma tabela de exemplo pra você entender os campos que nós temos aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Imagine agora, você que é iniciante, teu chefe pediu, crie um relatório, crie um dashboard pra eu visualizar os dados de produção. Quero fazer uma análise, por exemplo, das nossas unidades. Opa! Análise de unidade? Isso mesmo. O que eu vou fazer? Vou tirar tudo, ó. E a gente vai pegar primeiramente aqui, ó. Vamos colocar a produção em valores. E vou colocar o responsável aqui, ó. Nós temos os responsáveis, tá? Então, eu quero fazer aqui o fechamento dos turnos por responsáveis. Vale lembrar que nós temos aqui o percentual de... Percentual não, perdão. A soma das falhas. Quanto que falhou cada linha de produção aqui, ó. Tá bom? O fechamento para cada. E aí, eu poderia colocar ainda, ó. A unidade como elemento de filtro. E aí, o chefe vem aqui e ele escolhe, ó. Ó que bacana. Ô, professor, gostei, hein? Gostou, né? Isso facilita bastante, tá, pessoal? A tua criação de relatórios do modo que você espera, né? Se você quiser tirar essa parte de falhas, não tem problema nenhum. Você não pode tirar ela fazendo somente a análise da soma de produção. Tudo bem? Vamos lá. Você fez isso. O que você pode fazer? Você pode fazer o gráfico. Então, se eu vir agora aqui, ó. Selecionei os dados. Deixa eu selecionar aqui, ó. Somente os dados aqui, ó. A gente vai lá no inserir. E vou fazer agora um gráfico de colunas, ó. Eu tenho o primeiro gráfico criado. Esse gráfico... Tá bom. Olha, eu vou falar para você. Eu não gostei muito, tá? Eu poderia alterar este gráfico, ó. Então, eu vou agora aqui, ó. Em design do gráfico. Alterar tipo de gráfico. Eu vou passar para um gráfico de barras. Tá bom, ó. Ao dar ok, nós temos um gráfico agora com uma visualização um pouco melhor. Mas está melhor não. A gente vai precisar caprichar nesse gráfico, tá, ó. Então, ele tem aqui, ó. Botões de campo, ó. Vou ocultar tudo para limpar um pouco mais os valores. Vou clicar nas linhas aqui para sumir, ó. Vou clicar no valor de eixo. Vou tirar. Aumentar um pouco mais aqui, ó. As barrinhas. Sinalzinho mais. Eu coloco um rótulo de dados. Agora a gente tem uma visualização um pouco melhor desses dados de modo apresentativo. Tá, ó. Então, aqui seria, por exemplo, ó. O primeiro gráfico, ó. Aí você coloca análise geral de produção. Ok? Então, você tem aqui a análise geral de produção, né, ó. Por unidade, de acordo com os fechamentos de cada um dos responsáveis. Tá? Olha que bacana. Vou pegar esse gráfico, gente. O que que eu posso, ó. Eu posso vir aqui, ó. Vou lá na página inicial. Ele tem a tesourinha, ó. Ou Ctrl X. Recortei. Eu vou criar uma planilha nova e vou colar, ó. Trazer o gráfico para cá. Para ficar mais fácil o nosso trabalho. Tá bom? Vou voltar lá na planilha 2. E agora, aqui eu vou dar um cliquezinho nessa tabela. Eu vou pegar aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Análise da tabela dinâmica. E fazer a segmentação de dados, ó. Pela unidade. Agora, conforme a gente clica, ó. Ele filtra os dados para nós. Viu que bacana? Que sacada interessante. Isso aqui é um recurso que a gente vai utilizar agora. Você vai ver que a gente vai ganhar em produtividade para fazer os demais, né. Elementos que a gente precisa aqui. Tudo bem? Bom. Tá gostando disso? Vai deixando teu like aí. Isso mesmo. Deixa o like. Compartilha esse vídeo com outro colega que queira também aprender Excel. Que esteja com dificuldade. Nossa, ele não sabe criar um dashboard. Manda pra ele. Ele tem dificuldade em tabela dinâmica. Compartilha esse vídeo com outro colega que precisa aprender Excel para ontem. Bom. E vai deixando teu joinha aí. Ok? Agora, vamos retomar. Dando continuidade no exemplo. Olha só. Eu vou pegar esse item de segmentação, ó. Eu vou clicar aqui na tesourinha. Eu vou recortar ele. Eu vou pra planilha 3 e vou colar aqui, tá? Aí vai ficar aqui, ó. Conforme a gente clica, ó. A gente vê o gráfico ali. Ok? Vou voltar na planilha 2. Eu vou agora pegar essa tabela, ó. Vou copiar ela. Vou vir aqui pro lado e vou colar, tá? Quando eu colar, pessoal, eu tenho agora, ó. Uma outra área de tabela dinâmica, tá? Só um detalhe. Ele não capturou toda a área de tabela. Deixa eu copiar os valores. Vou pegar desde do A1 aqui, ó. Ctrl-C. Ctrl-V. Pronto. Agora ele entendeu que é o clone da tabela, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou tirar o soma de produção. Então, vamos manter a soma de produção. Eu vou tirar o responsável e vou colocar agora aqui, ó. Vamos colocar os turnos. Olha só. Nós temos agora a produção por turno. E aí eu posso fazer, ó, um outro gráfico. Fazer um gráfico aqui, por exemplo, ó. Não vai ficar legal o de pizza nem o de rosca, porque os valores de fatia são muito semelhantes, tá? Então, eu vou ter que fazer um gráfico de colunas. Sem nenhum problema. Vamos dar uma limpeza aqui no gráfico, ó. Então, eu vou clicando em cada um dos elementos. Botão de campo. A gente oculta tudo, ok? Aí eu coloco, ó. Análise. Geral de produção por turnos. Ok, ó. Aí a gente vem aqui, ó. Página inicial. Tesourinha. Planilha 3. Eu vou colar aqui, ó. Aí, ó. Vou fechar aqui do lado. Tá? Tirar um pouquinho do zoom, ó. Ó que bacana. Conforme eu clico, nós estamos vendo aqui, ó. Dois gráficos, né, ó. Nesse processo que a gente está criando. Vou vir aqui, vou colocar um rótulo de dados também, ó. Então, a gente já tem um elemento de segmentação e dois gráficos criados para fazer as primeiras análises, né, para apresentar lá para o chefe, tá? Vamos voltar lá na planilha 2. Tem alguma outra análise que a gente pode fazer? Lógico que tem. A gente tem aqui a análise de falhas, gente. Que eu até nem detalhei tanto aqui para vocês. Mas a gente poderia também detalhar esse tipo de análise. Outra informação que a gente poderia... Eu não vou sugerir para você criar, tá? Uma outra tabela analisando unidade. Porque ele quer escolher a unidade e fazer a análise das unidades de modo individual. Tá bom? Então, se eu fizesse, né, uma outra tabela dinâmica, ó. Vou copiar aqui e vou jogar aqui do lado. Onde não fosse o túnel, mas sim a unidade, ó. Quando tivesse o elemento de filtro, tá, pessoal? Agora não está aqui, né, ó. Quando tivesse, o que ia acontecer? Ele ia vir aqui, ó. Ia ficar apenas um único valor sendo apresentado, ó. Tá? Então, ele teria esse valor. Ah, mas professor, eu quero. Se você quiser, a gente poderia fazer de um modo diferente. Como assim? Eu vou lá na planilha 3. Inserir, tá? Eu vou pegar uma forma. Fazer aqui um retângulo, ó. De canto arredondado, ok? E aqui eu vou vincular a informação aqui. Como assim? Tá vendo aqui o fx? Se eu colocar igual. Eu vou lá na planilha 2 e clicar nesse valor aqui, ó. Ele vai copiar tudo isso. Mas o que eu preciso saber, ó. Igual H4, tá? Então, se eu clicar numa célula aqui, ó. Qualquer. Vou vir aqui, ó. H4. Tá? Vou dar o Enter, ó. Ele vai trazer o valor de produção pra cá. Vou até aumentar um pouquinho agora aqui, ó. Colocar numa cor maior. Coloca uma cor branca aqui, ó. Pra você ver, ó. Então, isso daqui, ó. É o total de produção, ó. Seria tipo um cartão de dados. Então, a gente tem o total de produção. E aí, você poderia pensar. Opa! Se eu tenho o total de produção. Vou copiar. Vou colar aqui embaixo. Tá? Onde tá a soma de produção, tem agora, ó. O de falhas. O que o professor quer mostrar? Calma, que você já vai entender. Então, agora aqui, ó. Eu poderia fazer, ó. Essa caixinha, ó. Ctrl D no teclado. Ele duplica. E aí, eu venho agora aqui, ó. Onde tá a H4? Qual que é aquela célula, ó? Vou vir aqui, ó. É o H10. Então, lá, ó. Vou vir aqui, ó. H10. Então, aquela ali é a falha. Vou pegar esse daqui, ó. Pincelzinho. Só clicar, ó. Pra você ver, ó. Então, a gente já tem algumas informações que a gente pode apresentar aqui, ó. De modo bem bacana na criação desse dash. Então, você que é iniciante deve pensar, puxa, é difícil, não é? Olha só. É tudo questão, pessoal, de conhecer recursos do Excel pra gente criar algo, tá? Então, eu tô fazendo aqui bem simples, bem fácil. Até de modo didático pra você entender alguns recursos que são fundamentais, tá? Eu poderia colocar outros, mas agora a gente vai caprichar no visual, pra você ver como que você pode fazer essa melhoria, tudo bem? E dando continuidade, pessoal, eu queria trazer uma observação muito importante pra vocês. Qual a observação? Olha só. Se você gosta desse canal, do nosso canal Curso de Excel Online, você pode ser um apoiador do canal. Então, nós temos o clube de membros. Que tal você clicar no clube de membros e fazer parte do canal sendo um apoiador? Mais pra frente, a gente vai trazer novos níveis para vocês. Primeiramente, é um nível apoiador, que você queira apoiar o canal. Então, você vai fazer uma pequena contribuição, onde vai ajudar o quê? A manter o canal e também ali a gente trazer conteúdo também para vocês. Ok? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer agora o trabalho visual, tá? Então, aqui, pessoal, você que é iniciante, olha só, vou selecionar aqui, ó, um intervalo bem grande, ó, tá bom? Vou vir aqui, a gente tá trabalhando com verde, né? Então, eu vou colocar um verde aqui, ó, escurão, ou colocar um cinza, eu acho que eu vou colocar um cinza, um verde claro. Deixa o verde claro. Depois a gente pode mudar, tá? O que que acontece aqui, ó? Esse daqui, pessoal, é um gráfico, tá? Que é importante. Nós temos um item de segmentação, esse item de segmentação aqui, ó, eu vou clicar nele, ó, passar para quatro colunas, tá? Ajustá-lo aqui, ó, pensando onde que ele vai ficar alocado. Essas informações que a gente tem aqui, ó, eu vou diminuir um pouquinho, ó, nesse momento para alocar aqui num espaço, que vai ser um espaço de cartão, e aqui vai ficar, ó, o gráfico que a gente tem, ok? Então, aqui eu vou pegar a linha 1, eu vou aumentar um pouco mais a altura dela, vou colocar esse objeto aqui, vou clicar em segmentação, ó, configuração da segmentação de dados, eu vou tirar a opção de cabeçalho, você vai ver que vai ficar agora um visual um pouco mais limpo, tá bom? Vamos colocar aqui, se você quiser usar a formatação, ó, no estilo em verde, ó, não tem problema, você pode aplicar, ó, ok? Vou clicar na linha 1 e vou colocar um outro tom de verde, tá? Vamos pegar aqui um verde, ó, escurão, tá bom? E vamos colocar agora o objeto aqui, ó, olha que bacana, vou fazer um pequeno ajuste, ó, acho que assim tá bom, aí eu coloco aqui, ó, dashboard de produção, tá? Vamos clicar na linha 1, aumentar um pouquinho mais o tamanho, ó, tamanho 20 tá ótimo, alinhamento no meio e mudar a cor da fonte para o branco, você já consegue visualizar melhor. A linha 2 eu vou clicar aqui, ó, colocar no outro tom de verde e vou diminuir um pouquinho a altura, ó, só para fazer um pequeno contraste, tá? Esse primeiro gráfico eu vou colocar aqui, vamos colocar, ó, num outro tom de cor, vou pegar o formatar, ó, vamos colocar num verde, pode ser esse verde aqui, vou clicar nas barrinhas, vou colocar agora um verde mais escuro, ó, ou verde que a gente está a trabalhar, ok? Contorno de forma eu vou deixar sem contorno, tá? O gráfico, ó, sem contorno no gráfico, fica no visual assim nesse primeiro instante. Esse outro, ó, eu vou aplicar um estilo de visual semelhante, então, ó lá, ó, vamos aplicar o mesmo tom de verde, ó, aí eu vou clicar nas colunas, vou colocar o verde que a gente está a trabalhar, tá, ó, vamos tirar o contorno, ó, você vai ver que o gráfico vai ficar, ó, num outro estilo, tá? Aí eu vou colocar esse card aqui, a gente vai montar um card, ok, ó, deixa eu pegar aqui, ó, ok, vamos lá, formato de forma, ele tem alguns estilos, ó, já tem no verde aqui, ó, e aí eu vou pegar o pincel e passar no outro aqui e fazer também o ajuste, tá? Ó lá, ó, e aí você fala, bom, professor, tem que colocar informação de texto, tem, aí eu posso fazer aqui, ó, um outro retângulo, ó, que eu vou colocar aqui, sobreposto a ele, tá bom? Vamos vir aqui, ó, vamos colocar, ó, o verde, tirar o contorno da forma, ó, ok? Vou clicar no objeto, vou recuar ele, ó, tá bom? Vamos diminuir um pouquinho mais aqui e diminuir um pouquinho mais aqui. Agora a gente vai no inserir, ilustrações, formas, caixinha de texto. Nessa caixa de texto eu vou colocar, ó, produzido, Vamos mudar a fonte que a gente tá trabalhando com a cego aí, o i, tá? Vou pegar ela aqui, ó, colocar aqui embaixo, colocar negrito, ctrl d. Aqui a gente coloca falhas. Tá? Vou duplicar, dar um ctrl d também, aí eu vou colocar aqui, ó, análise de eficiência, eficiência de produção, tá bom? Vou aumentar um pouquinho mais, ó, vamos colocar tamanho 12, 12 não, 14 eu acho que tá bom aqui. E aí eu faço com que esses objetos aqui vão um pouquinho mais pra baixo, ó, tá bom? Então a gente sabe aqui, ó, quanto que foi produzido e quanto que apresentou falha, tá? Opa! Conforme a gente clica, a gente vê as informações. Mas a gente tem o percentual de falha? O percentual de eficiência não. Aí essa informação, ela consta aqui, ó, Se eu pegar aqui uma célula, eu vou chamar de eficiência, eu vou colocar, ó, esse conteúdo dividido por este conteúdo, ele vai dar esse valor aqui. Aí eu pego, ó, 100%, menos ele, ó, vai dar o percentual de eficiência. Ela foi 97,31% de eficiente. Olha só. E aí você poderia pensar, poxa, eu vou fazer um gráfico de eficiência. Bacana. Como que você faria um gráfico nessa situação, tá? Aqui, ó, vou colocar igual, 100% menos esse valor aqui. Com essas duas informações eu seleciono e faço agora, ó, um gráfico de rosca. Tá? Aí eu vou apagar essa informação. Título do gráfico pode deixar aí por enquanto. Vou diminuir um pouquinho aqui, ó. E aí aqui a gente coloca, ó, inserir, ilustrações, formas, uma caixinha de texto, ó. Vou colocar igual e clico, ó, no valor de eficiência. Tá? Esse objeto vai ficar aqui, ó. Aí seguro o shift, clico nos dois, ó, recortei, vou pra planilha 3 e vou colar pra cá. Professor, não veio o valor. Por que que não veio o valor? Porque ele pegou o H13. Ele não pegou o endereço da planilha. Então o que que eu tenho que fazer, ó? Dou delete, igual, planilha 2, e clico lá na célula, ó. Prontinho, tá vinculado. Se eu clicar, ó, opa, só um detalhe aqui que ele não tá, não calculou os demais, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Ah, ele mudou o cálculo dele, ó. Deixa eu pegar a célula em questão, ó. No caso aqui é igual. Cadê aqui, ó? A gente pega H10 dividido por H4. Ok? E aí a gente pega 100% menos esses valores. E aqui embaixo continua tudo igual. Se a gente mudar lá, ó. Agora tá tudo certinho. Tá, ó. Sem nenhum problema. Ó lá. Ok? Então aqui a gente tem esse valor percentual. Você poderia jogar esse valor percentual aqui, ou pode deixar num novo gráfico sem nenhum problema. O que você achar mais interessante pra apresentar, ó. Eu vou colocar aqui. Tá bom? Vou colocar essa informação aqui, ó. Vamos pegar agora aqui e formatar o gráfico. A cor de fundo, né, ó. Nível de eficiência. Ok? Aí clico agora aqui, ó. No gráfico de rosca. A gente vai no formatar e trabalha com as cores, ó. A outra aqui, a outra fatia, eu vou utilizar... Opa! Dá mais um clique. Agora pegou. Mais um cliquezinho e a gente usa um outro tom de verde. Vamos tirar o contorno, ó. Deixa eu mudar o tom aqui. Vai ter que ser um pouquinho mais... Um... Dois cliques. Pronto. Um outro tom de verde. Ok? Mais um clique. E aí aqui, o verde mais escuro. Ó lá, ó. E aqui a mesma coisa, ó. Vou colocar em negrito, ó. Segoi o i. Aumentar um pouquinho mais, ó. Centralizo o objeto. Vou mudar, ó. A posição do título, tá? Colocar negrito. Ó lá. Vou colocar aqui no segoi o i. A fonte que eu tô trabalhando, ó. 14, mesma coisa aqui, ó. Aumenta de novo pro 14. Pronto. Agora cabe todo mundo. Ó lá. Deixa eu trazer pra cá. E esse valor pra cá. Tá? Esse aqui eu vou aumentar um pouquinho mais. E aí eu distribuo melhor. Aqui, ó. Então isso que a gente tá a criar, pessoal. É um dashboard, tá? Algo bem bacana. Que você, iniciante, pode fazer. E aí você vai falar, mas professor, e o arquivo? Eu gostaria de ter o arquivo. Você quer ter esse arquivo, pessoal? É bem simples. A gente vai deixar na descrição do vídeo, ok? O link pra você fazer download desse arquivo. Tá? Então é possível fazer o download pra você depois praticar? É sim. Tá bom? Vamos clicar aqui nas barras, ó. Botãozinho direito, formatar série de dados. Vou ajustar o largura e o espaçamento em 50%, ó, pra ficar o melhor. Ok? Viu quanta coisa, quanta sacada? Tem mais uma ainda, gente. Eu vou clicar aqui no gráfico, ó. Ctrl 1. Ele tem aqui, pessoal, aqui embaixo a opção de borda, ó. Tá? Eu vou habilitar de novo linha sólida. Eu vou habilitar canto arredondado. Depois eu vou tirar do sem linha. Ó o que ele vai fazer, ó. Ele coloca um canto arredondado, ó. Tá? Então eu vou clicar no outro, ó. Vou habilitar... Cadê aqui, ó? Linha, linha sólida, canto arredondado e depois eu deixo ele sem linha. E fazer no outro também, ó. Linha sólida, canto arredondado e depois eu deixo sem linha. Olha lá que bacana, ó. Aí você pode clicar, ó, formatar. Aplica um efeito de forma, ó. Uma sombra, ó. Ele vai ficar, ó, ressaltado, tá? Assaltado assim, os olhos, né? Esse efeito de sombra, ó. Cada gráfico, cada caixa que você fez. Então é um recurso, eu acho, bem válido, tá, pessoal? Pra você deixar o visual melhor, tá? Falo pra vocês, nunca trabalhei tanto com cores de verde, tá, pessoal? Na criação de um dashboard, tá? Esse aqui eu acho que foi um dos primeiros que eu faço em verde, mas pra servir de modo didático, pra você entender as possibilidades que a gente tem. Pra fechar mais um detalhe, eu vou clicar aqui, ó, no item de segmentação. Botãozinho direito sobre ele, eu vou duplicar. E a segmentação de dados, eu vou vir aqui no formatar, pessoal. Ele tem um cara de preenchimento. E vou colocar o tom de verde que a gente tá trabalhando, ó. Tá? Vou de novo no formatar, ele tem um recurso de borda. Eu vou deixar nenhuma. Por que isso? Por causa disso daqui, ó. Ele acabou criando um estilo novo. Vou colocar aqui, ó. Ó como fica, ó. Conforme você clica, ele faz a marcação. Mas, professor, tem um detalhe. O botãozinho aí, ó. O verde, ó. Quando clicado, ele fica nesse tom de cor. Hummm... Não tá do jeito que você queria? Bom, o que que você poderia fazer? Pra gente ganhar um pouquinho de tempo, ó. Vou clicar nele. Ok, ó. Eu vou pegar um que tem o verde clarinho, ó. Tá bom? Fiz ele. Vou vir aqui, ó. Vou duplicar. Segmentação de dados inteira. Formatar. Vou tirar o contorno da borda. E o preenchimento, ó. Eu vou colocar no tom de verde. Ok, ok. Só pra gente ganhar um pouquinho de tempo. Aí ele vai tá aplicado aqui, ó. Ó lá, ó. Aí conforme a gente clica, ó. A gente tem análise acontecendo. Se eu clicar aqui duas vezes, ó. Encolhe. Aumenta um pouquinho mais, ó. Fica melhor, ó. A apresentação do dashboard. Do relatório que você está aí a montar. Viu que bacana? Quanta sacada. Difícil? Não é difícil. É questão apenas de conhecer recursos do Excel na criação desse dashboard. Bom, você quer aprender mais? Clica no link, fixa no primeiro comentário e vem aprender Excel de verdade. Bom, fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática e passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigada por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando, ao Senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso. Super recomendo a todos que me procuram. Obrigada. 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 Obrigada.